Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de matemática, tá? Nós vamos falar sobre adição, tá? Nós vamos falar sobre cada termo da adição, tá? E vamos ver o cálculo, como desenvolver o cálculo, certo? Então, vamos lá aqui. Primeiro, vamos desenvolver, né? Então, aqui eu tenho a casa das unidades, dezenas e centenas. A conta que a gente está arrumada bonitinho, né? Tem que ser certinho, ó, embaixo de cada casinha, ó, certo? Cada ordem, ó, certinho, certo? Ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas. Tudo certo? A meia continha. Agora, sinalzinho, adição. Então, vamos fazer a continha. 4 mais 6. Quanto é 4 mais 6? 10. Só que eu não posso colocar o 10 aqui, né? Porque o 10, agora, ele está com o número 0, que vai ter que ficar na casa da unidade, e o 1, na frente, ele vai passar a ser da casa da dezena, né? Lembrando tudo isso, nós já estudamos. 0 vai 1. Agora, vou somar os números que estão na casinha da dezena, né? Na ordem das dezenas. Então, eu vou 5 mais 2, 7, mais o 1 que subiu aqui, 8. Então, vamos lá. 8. Agora, vou somar o que estão na casa da centena, né? Ordem das centenas. Então, eu tenho o 1 e o 3. 1 mais 3, 4, certo? Agora, eu tenho termos. Ó, esse, 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 esse. Quanto se chama cada um deles? Vamos agora ver? Primeiro aqui, ó, nós chamamos de parcela. Essa aqui é a primeira parcela. Essa outra aqui, tá bem a chamada de parcela. Então, os números que eu estou somando. Então, parcela, parcela. E aqui, o resultado, como eu chamo o resultado, gente? Como é que eu chamo o resultado o resultado da adição? Eu vou chamar de soma ou total, né? Então, parcela, parcela, soma ou total, ok? Vamos à outra pontinha? Vamos lá. Nós temos a casa unidade, dezena e centena, né? A gente sempre começa na casa unidade. Observamos aqui que eu tenho números na casa da unidade, eu tenho números na casa dezena, mas na casa centena eu não tenho nenhum, certo? Por quê? 32 é composto de 2 unidades, 3 dezenas, não tem centena. 14, 4 unidades, 1 dezena, não tem centena. 23, 3 unidades e 2 dezenas, não tem centena. Então, ó, desculpa. A casa da centena ficou vazia. Vamos agora começar a resolver a cotinha. Começamos sempre da casa das unidades. 2 mais 4, que aqui eu tenho, ó, são 3 números, 32 mais 14 mais 23. Não vai mudar em nada, só vou ter mais um número para somar, certo? Então, vamos bonitinho, os números têm que ficar certinhos embaixo do outro. Se o 4 pertence à casa da linha das unidades, eu tenho que ficar embaixo do 2 certinho, porque o 2 também pertence a casa da unidade. O 3 pertence a casa da unidade, então eu tenho que ficar embaixo do 4 certinho, porque o 4 está certinho embaixo do 2, fica todo mundo bonitinho. Quem é da dezena tem que ficar, ó, certinho. Se tiver um número aqui, ó, centenas, vai ficar todo mundo bonitinho. E na hora da resposta é a mesma coisa. Se eu dou a resposta da unidade, eu tenho que ficar certinho embaixo do número. Se eu dou a resposta da dezena, vai ficar embaixo certinho no número do dezena. Se eu vou dar a resposta da centena, vai ficar certinho embaixo do número do dezena. Então, vamos aqui. 2 mais 4, quanto que dá? 2 mais 4, 6. 6 mais 3, eu tenho 6 já, né? Mais 3, 9. Então, vamos lá. Então, eu fiz 2 mais 4, 6. Guardei o 6 aqui. Mais 3. Então, eu já tenho 6 mais 3, 9. Então, vou colocar a unidade, vai ficar embaixo do número das unidades, ó, certinho. Agora, eu vou aqui para a casa aqui das dezenas. 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Vou guardar aqui o 4, ó. 3 mais 1, 4. Mais 2. Já tenho 4 aqui. Mais 2. 4 mais 2, 6. Ele faz parte da dezena. Vai ficar certinho embaixo do número da dezena. Centena não tem ninguém. Então, eu tenho 32 mais 14 mais 23 é igual a 69. Agora, vou... Vou dar os novezinhos. E os novezinhos dos termos? Vamos lá. Primeiro é quem? Os números que estão somando são chamados de parcelas. Então, eu tenho a primeira parcela, eu tenho a segunda parcela. Eu tenho a terceira parcela. tá? Então, eu tenho. 32 parcela. 14 parcela. 23 parcela. E o 69 é o quê? O que é o 69, gente? Como é que se chama aqui? O resultado da lição. Nós chamamos de soma ou total. Então, temos, ó. Primeiro aqui. Parcela. Parcela. Resultado. Chama-se soma ou total. Então, as números que eu vou somar. Primeiro é a primeira parcela, a segunda parcela e a terceira parcela. E o resultado é a minha soma ou total. Certo, gente? Deu para entender? Tá bom. Então, agora vocês vão nas atividades, tá? Para ver quais são as páginas do livro de matemática que a tia passou para fazer. Tá bom? A gente vai fazer a parte da adição. Tá? Então, tem umas páginas que a tia passou. Então, vocês vão lá nas atividades para ver as páginas. Ok? Bom, vamos lá, crianças. Atividade matemática.